Hora de conversar com Mônica Bergamo, quem está na Berlinda agora é o Ministério da Saúde, mas qual é o assunto? O direito das pessoas transexuais e travestis, que voltou à pauta no STF. Travesti e transexual são a mesma coisa? A pergunta é honesta. Eu sinceramente não sei, pra mim sempre foram sinônimos. Mas diga lá, Mônica, bom dia pra você. Olha, Megali, dessa vez a corte vai julgar, bom dia em primeiro lugar, né? Mas dessa vez a corte vai julgar se atos e obições do Ministério da Saúde atentam contra os direitos ao impedir que essa população tenha acesso aos serviços do SUS. Olha a coisa básica que está sendo julgada, Megali. Essa ação, ela diz que a população transexual vem sendo sistematicamente excluída do acesso a serviços fundamentais. Diz que pessoas cujo registro civil foi retificado, né, pra refletir a sua identidade de gênero, ou seja, nasceu menino, mas a identidade é feminina, mudou o nome e tem um nome feminino, ou o contrário. Então essas pessoas têm negado o acesso pra determinado serviço de saúde que, palavras aqui de quem fez a ação, ainda estão atrelados às concepções cisnormativas de mulher e homem. Ou seja, Megali, homens transexuais e pessoas mais que conservam o aparelho reprodutor feminino, então mudou o nome pra um nome masculino, mas tem útero, ovário, vagina, não conseguem consultas e tratamentos com ginecologistas e obstetras, né, porque o sistema do SUS não admite que pessoas do gênero masculino tenham acesso a essa especialidade. Então se você for lá marcar a consulta, você não consegue, né, porque como é homem e quer se consultar com obstetra, como é homem e quer se consultar com ginecologista. E o mesmo acontece com mulheres que mantiveram os seus órgãos masculinos, quer dizer, mudou o nome pra ter o nome de mulher, se identifica como mulher, se sente mulher, mas mantém o órgão masculino, e por ter o nome feminino não consegue marcar consulta em especialidades médicas como urologia e proctologia. Então, Megali, as pessoas transexuais, você veja a complexidade da coisa, né, elas conseguiram esse direito de retificar os seus registros civis, elas têm hoje esse direito, mas a gente trouxe a elas um novo problema e um novo desafio, que é conseguir acesso ao sistema de saúde. Em 2021, Megali, o ministro Gilmar Mendes já deu uma liminar nessa ação, exigindo que o Ministério da Saúde faça mudanças no sistema para que as consultas sejam marcadas de acordo com a autodecladação de gênero dos pacientes, sem qualquer óbice, ligado ao nome. Esses temas, ô Megali, esses temas são sempre um desafio muito grande, né, e eles entram na pauta do Supremo Tribunal Federal, e eles sempre são um desafio discutidos objetivamente, porque pela desinformação, pela reação que eles geram, reação essa que tem como causa o preconceito, né, que é enorme na nossa sociedade. Então, sempre tem um problema aí na hora em que se vai discutir isso. Na semana passada, você se recorda, o ministro, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, botou em pauta um outro tema relacionado aos transexuais, que era o direito deles de usarem banheiros de acordo com a sua identidade de gênero. O Supremo tomou uma decisão que é muito interessante, o Supremo decidiu que não ia decidir, né, argumentou, o ministro Luiz Fux segurou esse processo por oito anos, ficou na gaveta do gabinete dele, quase uma década, e quando o levou para a votação, falou, ah, mas olha só, não pode ser um recurso extraordinário, tem que ser por uma ação de argüição, de descumprimento, até o nome aqui eu vou ver aqui, uma argüição de descumprimento de preceito fundamental, e não por, bom, demorou oito anos para descobrir, para dizer, né, que não era por recurso extraordinário, era por argüição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, decidiu ou não decidi, e o caso, então, portanto, ficou para, sabe Deus quando. E agora a gente tem uma questão que é um pouco mais séria, né, porque é consulta médica, né, Megali, é questão de saúde, então esse tema hoje deve entrar em debate no Supremo, Megali. É um nó, né, é difícil você achar uma solução satisfatória, né, porque eu acho que qualquer pessoa de bom senso deseja que alguém que é atormentado por uma, por viver num corpo em que não é o dele, e isso não é uma invenção, isso não é uma lacração, isso é uma coisa que existe e deve ser bastante doloroso, né, para quem passa por uma situação dessas, se não me engano, a porcentagem de transexuais a cada 100 nascimentos, bom, se a porcentagem é claro que é a cada 100, né, é coisa de 3%, então todo mundo aqui ou conhece alguém, ou conhece alguém que conhece, alguém que vive uma situação dessas, qualquer pessoa de bom senso vai querer que essa pessoa seja feliz, né, que me importa, se ela se identifica como homem, como mulher, se vai ter um órgão genital masculino ou feminino, se é o desejo dela, se ela é maior de idade, mas aí isso cria esses problemas, né, e a pessoa que se identifica como mulher, nasceu homem, mas se identifica como mulher, como a Mônica disse, mas não tem o desejo de se livrar do órgão, vai precisar de um urologista, mas se o urologista não atende mulher, se o ginecologista não atende homem, e essas pessoas agora são homens e são mulheres, eu sinceramente não sei como desatar esse nó, sem criar outros, né, sem criar outros problemas. Ah, já que você colocou logo no início da abordagem aqui com a Mônica, posso só trazer a informação direitinho, porque nem todo mundo sabe, né, de fato, e você mesmo colocou as diferenças, primeiramente. O que me falaram é o estigma, são basicamente a mesma coisa, mas enfim, transgênero é um termo geral, o termo guarda-chuva para todas as identidades trans, e aí a gente está falando de homens trans, mulher trans, travesti, transmasculinos, não binários, enfim, enquanto as mulheres trans são pessoas que nasceram com sexo biológico masculino, mas se identificam como mulheres, as travestis também estão no campo feminino, e geralmente preferem ser chamadas por pronomes femininos, como ela, dela, enfim, mas não seguem necessariamente esse binarismo homem-mulher. Diferentemente do que algumas pessoas pensam, e acho que isso é importante colocar, a distinção entre mulher trans e travesti não tem a ver com qualquer procedimento médico, tem gente que confunde isso, vale a identidade de gênero com a qual a pessoa se identifica, tendo ou não passado por uma cirurgia.